E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não sabe, eu estou muito zoado, estou com uma vida ali de foda, mas eu estava na Alemanha e eu gravei essa gameplay insana com o estéreo de FIFA, tá? A primeira gameplay principal já está nas mãos do meu lindo editor do Igor e é que eu vou trazer hoje, como muitos de vocês pediram, os detalhes dos rostos dos personagens, né? Eu tô com essa gameplay gravada desde a Gamescom, mas o embargo dela caía hoje, assim como a demo, que se não me engano fica disponível hoje às 21 horas. Então fica aí em primeira mão o rostinho, os rostos dos carinhas, dos personagens enquanto do Paris Saint-Germain e do Real Madrid, enquanto eu me recupero enquanto a outra gameplay está nas mãos do Igor pra edição. Demorou? Espero que gostem, tamo junto, o canal tá meio parado, mas mano, tá foda, velho. Eu também tô bem zoado, não tô caro de morte, não tô? Mas enfim, é nóis meus queridos, tamo junto, um beijo FIFA 18 em primeira mão aqui no canal do Patife, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.